Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. A Covid-19 pode provocar alterações na visão. Essa é a constatação de uma pesquisa que está sendo feita pela minha entrevistada de hoje e colegas dela da Unifesp, Escola Paulista de Medicina e do Instituto da Visão. Doutora Paula Marinho, oftalmologista, muito obrigada por conversar aqui com a gente e comentar os resultados desta pesquisa que vocês estão fazendo já há alguns meses. Quais são as primeiras conclusões? A pesquisa continua, mas já há achados importantes. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Luciana, é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais da nossa pesquisa. Na verdade, o nosso estudo já tem mais ou menos um ano, quase um ano, que ele está acontecendo. Nós já tivemos uma primeira publicação, que foi no ano passado, na qual nós alertamos, publicamos de uma forma de uma alerta no Lancet, alertamos a possibilidade de haverem algumas alterações na retina, que é o tecido que reveste o olho por dentro, é o que a gente costuma chamar na oftalmologia de o fundo do olho. E a gente não sabia bem do que se tratava e seguiu a linha do estudo. Agora a gente está saindo com esse paper novo, que saiu na Ocular Immunology, no qual a gente avaliou pacientes que tiveram formas graves e moderadas, pacientes que tiveram internação hospitalar, e avaliamos esses pacientes durante a internação. E comprovamos que realmente existem alguns achados relacionados à COVID e que precisam ser melhores investigados. Então, a pesquisa segue acontecendo ainda. Vocês, num primeiro momento, viram um grupo pequeno de pacientes, depois ampliaram isso para cerca de 200 pacientes, metade deles em estado moderado ou grave da doença, inclusive pacientes internados em UTI, e a outra metade, também cerca de 100 pacientes que tiveram formas leves da doença. Esses problemas de visão que vocês encontraram, eles estão restritos a esse grupo de moderado e grave? Por enquanto, a gente só liberou os resultados dos pacientes moderados a graves. E mesmo nesse grupo de pacientes, a função do nosso trabalho é muito mais tentar entender como que o COVID pode afetar os olhos. A gente tem que pensar que a retina, a preciosidade dela, e por isso que os pacientes com hipertensão, com diabetes, com várias doenças sistêmicas fazem acompanhamento do fundo de olho, é o único lugar onde a gente consegue ver os vasos sanguíneos ao vivo, sem fazer nenhum exame invasivo, com contraste, às vezes a gente precisa complementar, mas de cara a gente consegue, com aquela lentezinha, a luz chata do oftalmologista, ver o fundo de olho. Então, quando a gente faz esse exame do fundo de olho, a gente consegue ver alguns padrões de comportamento, que são os achados que nós tivemos. Os pacientes da avaliação ambulatorial, a maioria tiveram formas leves, alguns pacientes foram de formas moderadas, e a gente consegue fazer mais exames nesses pacientes, porque aí está fora do ambiente hospitalar, a gente tem acesso a todos os equipamentos oftalmológicos, que demandam o paciente conseguir colaborar, sentar, se posicionar, e nos pacientes hospitalares a gente não consegue fazer isso. A gente consegue fazer só a foto, realmente, do fundo de olho. Então, as alterações desses pacientes do ambulatório, elas estão em avaliação ainda, em breve a gente deve estar soltando essa publicação também, e também tem a publicação de pacientes que evoluíram a óbito, e nós fizemos a análise pós-mortem desses pacientes, para tentar esclarecer um pouco melhor com a parte de patologia, da análise microscópica dos tecidos, uma coisa bem mais específica, que a gente está trabalhando em conjunto com a equipe da Fiocruz, do Dr. Vanderlei, e aí para tentar entender também nos pacientes que evoluíram a óbito, ou seja, formas muito mais graves da doença, se a gente tem algum sinal retiniano que possa sugerir acometimento do coronavírus na retina. Vocês, nessa pesquisa, encontraram essas alterações na visão, em cerca de 20% dos pacientes que participaram, e em 3% encontraram problemas graves, que poderiam, de fato, afetar a visão. Eu gostaria que a senhora comentasse esses dois casos, esses dois problemas. Tudo bem. Os 20% que a gente avalia, a gente vai entrar de novo naquela questão do usar a retina para examinar os vasos sanguíneos. São alterações que passariam de forma não percebida pelos pacientes. Do mesmo jeito que a gente tem tratado a COVID-19, a infecção, a doença pelo coronavírus, como uma doença com um fator vascular muito importante, com a história das tromboses, das alterações neurológicas, tanto isquêmicas, quanto pacientes com AVC, com outras coisas, a gente também consegue avaliar isso no olho. Então, os vasos sanguíneos do olho, da retina, do fundo de olho, podem ter um processo de oclusão, pode ter um processo de diminuição do fluxo, ou seja, está chegando menos sangue do que deveria estar chegando, por N fatores. Seja pelo processo inflamatório por si, ou por uma ação direta do vírus, isso é coisa que a gente segue pesquisando ainda, que esse outro trabalho na avaliação dos pacientes que foram ao óbito deve ajudar a gente a responder melhor isso. Então, são achados que os pacientes, a princípio, não perceberiam alteração nenhuma, mas que a gente não sabe como eles se comportariam a longo e médio prazo. Então, por isso que a gente sugere que os pacientes que tiveram a forma mais grave da doença façam um acompanhamento nesse sentido. Passem a avaliação oftalmológica pra ter certeza se teve ou não alguma alteração vascular que mereça acompanhamento. E, de novo, 20% dos pacientes tiveram. Os 3% com a forma mais grave foram pacientes que a gente viu questão de hemorragias vítreas, ou seja, sangramento dentro do olho volumoso e uma oclusão. E, dentro desses pacientes, a gente sabe que eles tinham outras comorbidades associadas. Então, a gente não tem como afirmar, porque a gente não tinha exames anteriores desse paciente, se isso foi secundário a quadros mais graves, realmente, da COVID, ou se eles já tinham alterações prévias, porque eles tinham comorbidades que podem causar alterações na retina, que tiveram um agravamento, evoluíram de uma forma pior, evoluíram de uma forma mais rápida, por causa da infecção no momento. Então, assim, o que a gente tem como função desse trabalho é mostrar, precisa de um acompanhamento oftalmológico desses pacientes. Ainda tem muita pergunta pra gente correr atrás. Certo, porque, nesse caso da lesão mais grave, ela poderia levar a esse problema de sangramento e tal, levar a que tipo de problema? Robota visual significativa. O paciente percebe um comprometimento visual muito significativo. Uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui de uma forma mais clara, um pouco, é que a gente está tendo um aumento dos pacientes reclamando que depois do COVID acham que a visão está pior, que está incomodando mais, mas nenhum estudo no mundo conseguiu comprovar alteração de refração, ou seja, de grau do óculos, alguma coisa assim, que seja secundário à COVID. Nem o nosso grupo, nem outros grupos, tem grupo na Itália, grupo na Espanha, nos Estados Unidos, todo mundo pesquisando isso. Ninguém veio com nenhum relato até agora nesse sentido. E mesmo a gente, a gente começou a investigação pensando que a gente ia encontrar sinais inflamatórios, a gente acabou em sinais vasculares, uma outra questão. Então, o olho é um órgão imunológico muito importante, a maioria das pessoas não sabe disso. A gente consegue ver o que está acontecendo no sistema imune através do olho em grande parte das doenças sistêmicas. Então, até o nosso propósito inicial mudou um pouco no decorrer dos nossos achados. Então, não é para gerar uma questão de todo mundo que está com alteração visual achar que é a questão do COVID propriamente dito. Na pandemia, a gente teve aumento de uso de tela, tem outros fatores que causam alterações visuais e que também merecem um acompanhamento oftalmológico. Então, mais um motivo. Eu acho que o mais importante é dizer, se você tem queixas visuais, você deve ver um oftalmologista, não deve ignorar isso. E, às vezes, o pessoal fica, não, mas é uma coisinha pequena, é um desconforto, é um não sei o quê, e não valoriza e a gente está perdendo informação porque os colegas conversam entre si hoje em dia. Então, chega muito para a gente pacientes que tiveram recebido de uma colega hoje, um paciente que teve uma inflamação pós-COVID. Ela veio me perguntar, você tem caso assim? Como é que está acontecendo? Então, a gente conversa muito, é troca de informação. Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar isso também, lembrar que os olhos podem ser afetados pelo COVID, sim. É, qualquer desconforto ou alteração que a pessoa perceba, então, a orientação é que procure um oftalmologista que faça um exame ocular para acompanhar, para ver se, de fato, há algum problema ali que mereça, né, um acompanhamento. e especialmente pacientes que tiveram casos moderados e graves da doença, mesmo não tendo, isso que eu acho que também é importante, né, doutora? Mesmo não recebendo nada de anormal, em algum momento seria interessante que eles passassem também por essa... A gente sabe que esses pacientes ao receberem alta, eles estão com comprometimento sistêmico, estão muito debilitados, principalmente pacientes que ficaram muito tempo na UTI, então não é uma questão de urgência de o paciente receber alta e no dia seguinte ter que estar no oftalmo, mas a gente sugere que a curto, médio prazo eles estejam passando em avaliação com o oftalmologista, sim, para a gente poder ter certeza que não tem nenhum comprometimento secundário à infecção. Doutora, é comum também numa pesquisa, quanto mais você vai aprendendo, mais perguntas vão surgindo, né, e a necessidade de novas respostas. nesse campo oftalmológico ainda há muito o que se desvendar e descobrir com relação à COVID-19 e a possíveis sequelas? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais a gente pesquisa, mais vem pergunta do que resposta no momento. E isso a gente tem visto em todos os trabalhos que têm sido parecidos com nossos. O pessoal na Itália soltou um pouquinho antes, um grupo da Itália, final do ano passado, soltou um trabalho muito parecido com esse nosso, que eles avaliaram uma enfermaria de pacientes COVID-19 também com achados muito similares ao nosso. Um aumento da incidência de alterações sugestivas de diminuição do fluxo vascular da retina. Então, está todo mundo aprendendo com a pandemia acontecendo. É diferente de outras doenças que a gente já conhece de longa data e elas têm um aumento da frequência, têm um momento de pico, mas a gente já sabe mais ou menos como elas se comportam. A COVID-19 é uma outra questão. Está todo mundo da medicina aprendendo com a doença acontecendo. Então, coisas que eram verdades há um ano atrás hoje em dia não são mais em termos científicos e coisas novas vêm surgindo o tempo inteiro. Então, até toda essa informação que é gerada ela tem que ser filtrada criticamente ao mesmo tempo. Agora, as nossas perguntas têm focado um pouco mais no qual o significado dessas alterações que a gente tem encontrado. Então, a gente tem focado muito mais na questão se isso é um produto direto do vírus no tecido, isso é um produto direto da inflamação sistêmica, a gente não sabe responder isso. E isso é uma das coisas que a gente está tentando delimitar um pouco melhor. E também entender essas pequenas alterações que acontecem imperceptíveis para o paciente a longo prazo, que mal isso pode provocar na visão das pessoas, né, doutor? O que a gente vê disso por enquanto é que a maioria delas são reversíveis e não deixam sequelas. Isso aí a gente já, até pelo tipo de alteração, a gente vê essas alterações de outras doenças, a gente sabe mais ou menos como evolui. Mas a gente de fato não sabe o significado no que a gente chama de patogenia da doença, no ciclo da doença. O que isso significa no comportamento da doença? Qual o significado dentro de como a COVID acontece? E a própria patogenia da COVID para todas as afecções que ele causa, ela está muito mais esclarecida do que há um ano atrás, mas todo mundo ainda tem algumas dúvidas acontecendo no meio do caminho ali, ainda tem algumas coisas que não estão bem explicadas. Todo mundo tem alguma coisinha que chega um ponto e vira assim, ah, aqui... Todo mundo tem alguma interrogação, todas as especialidades, todas as áreas, né? A gente vai até um ponto, a gente vai até um ponto e chega num lugar ali que falta uma resposta para todo mundo. E se a gente conversa com os colegas da UTI, conversa com os colegas da autorrino, da pneu, da cardio, e está todo mundo chegando num ponto que a gente vira... Isso aqui a gente não sabe. O coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Que é o da COVID-19, ele se comporta diferente até de outros coronavírus que já apareceram antes. Então, tem estudos em outros coronavírus que tiveram outras epidemias que não chegaram a ser pandemias, foram mais localizadas e não tinha afecção ocular nenhuma relatada. Hoje em dia, você já vê relatos até, não aconteceu no nosso grupo, mas de pacientes com inflamação secundária, que foi na sua primeira pesquisa, que são as UV-ITs. E a gente não sabe se a UV-IT veio por um gatilho imunológico, ou seja, o paciente teve a COVID, teve uma queda do sistema imune, apareceu a inflamação, ou se a própria infecção pelo coronavírus, uma ação direta do vírus, causou um disparo imunológico no olho e causou essa inflamação. Ou se foi só coincidência, esse paciente ia ter o UV-IT de qualquer jeito e deu azar de aparecer no dia que ele teve COVID. Também existe relação de casualidade. Então, na última, a gente ainda está aprendendo muito no mundo inteiro. Olha, e por isso que é importante a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, porque é isso, vão surgindo novas perguntas que vocês vão tentando responder e agradeço muito ter a sua presença aqui, contando para a gente um pouco mais sobre esse trabalho, alertando as pessoas sobre a importância desse acompanhamento. E olha, para você que está aqui acompanhando a gente, dúvidas também não devem faltar, aqui em cima, olha, tem a nossa playlist com várias especialidades, falando sobre sequelas, problemas que surgem a partir da COVID-19. Acompanhe, compartilhe esses vídeos, não esquece de deixar o seu like, se por um acaso você é novo por aqui, inscreva-se no canal. A gente se vê. E aí E aí E aí